E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Playstation! E tem renovação das promoções na loja da Playstation Store, bora conferir? É claro! O primeiro da nossa lista é o The Last of Us Parte 2, e ele está saindo por R$ 99,75, com uma economia de 50% E essa oferta vai até o dia 28 do 4 Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o Far Cry 3 Classic Edition Ele está saindo por R$ 41,21, com uma economia de 67% Essa oferta também vai até o dia 28 do 4 Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o Far Cry 4 Ele está saindo por R$ 28,87, com uma economia de 67% Essa oferta termina no dia 28 do 4 Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o Alling Isolation Está saindo por R$ 19,99, com uma economia de 80% Essa oferta também vai até o dia 28 do 4 Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o Alling Isolation O próximo da nossa lista é o Ride 4 O próximo da nossa lista é o Ride 4 Ele está saindo por R$ 74,85, com uma economia de 70% Mas se você for assinante da Plus, ele vai sair por apenas R$ 62,37 E essa oferta também termina no dia 28 do 4 Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o Tom Clancy Ghost Recall Wildlands Eita! Oi Lorena! Ele está saindo por R$ 44,72, com uma economia de 75% Se você não conhece o jogo, ele também tem a versão gratuita Pra você testar ali as primeiras missões Eu vou deixar também no link na descrição Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o Tom Clancy The Division 2 Standard Edition Está saindo por R$ 29,97, com uma economia de 70% Essa oferta também termina no dia 28 do 4 E essas são as ofertas selecionadas hoje na Playstation Store Mas tem muito mais coisas lá, eu vou deixar o link de todos os jogos na descrição Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal Playstation De todo o povo brasileiro Playstation